Ficar preso em uma sala durante uma hora, tentando decifrar um enigma e procurando uma chave. Te parece legal? Pois é, essa é a proposta de um escape game que o Edição Esther vai conferir de partinho como funciona. O resultado desse jogo você confere agora, na matéria de Paulo Vita. Imagina essa situação. Você e seus amigos são presos dentro de uma sala e tem 60 minutos para poder decifrar os enigmas, encontrar a chave para poder escapar, usando toda a sua inteligência, perspicácia e intuição. Parece legal? Pois é, essa é a proposta dos escape games, a nova mania que acaba de chegar em São Paulo e que tem mais de 2 mil salas espalhadas pelo mundo. Para testar um desses aqui, a gente chamou a equipe do Edição Esther. Eu, a Paula, a Tássia, a Clara e, é claro, você, que também vem com a gente. A ideia do jogo parece bem simples, não é? Mas exige bastante pesquisa, testes e criatividade para montar uma sala como essas. Só o tempo de teste a gente fica um mês. Ou seja, depois que a gente desenvolveu tudo, colocou no papel, colocou todos os pontos prontos, a gente traz jogadores aqui. Teve uma no começo que a gente fez e a gente percebia que as pessoas olhavam e falavam assim, tá, é legal, mas não sei, estou com dificuldade, isso, aquilo, e a gente tirou. E o que a gente faz é descarto, a gente descarta completamente. O primeiro grupo que a gente trouxe, a gente saiu do jogo chateado, porque eles terminaram a sala muito mais rápido do que a gente esperava. E nisso daí a gente consegue desenvolver, revisar alguns conceitos, conversar com eles, falar, tem algum pulo de lógica, tudo isso, até a gente ficar e conseguir ter o jogo pronto. Muitas das ideias, jogos e quebra-cabeças montados têm inspiração no universo nerd, principalmente em videogames como The Legend of Zelda. Mesmo assim, os fundadores do Escape Room garantem que o Escape Game proporciona uma experiência muito mais real. Enquanto não plugarem o negócio atrás do meu pescoço, não é verdade aquilo. É um jogo. No fundo você está longe, está distante, você está controlando aquilo, mas você parou, você não está mais controlando. A diferença do Escape Game é essa. A sala não é à toa que a gente põe no laudo uns joguinhos para a galera já começar a ir aquecendo. A gente tem que incitar os jogadores para eles jogarem. Você está dentro da ação, a gente coloca você dentro do jogo. Você não fica lá sentado, você vai perder depois de 60 minutos. Então o cara tem que se mover, ele tem que sentir que é o herói. A gente fica monitorando eles pela sala, vendo o que eles estão fazendo, mas a gente principalmente fica tentando criar uma sensação deles que eles não estão travados. O que acontece é que muitas vezes você pega um grupo de jogadores, primeira vez que está jogando, e fica travado, não consegue pensar, ir para o próximo passo e tudo mais. O que a gente faz é exatamente isso, explicar para ele. E se engana quem pensa que os Escape Games são uma exclusividade brasileira. Eles estão presentes no mundo todo e cada lugar tem suas peculiaridades. Na Ásia, funcionam muito bem os puzzles que são relacionados à matemática. Por algum motivo eles adoram lá fazer conta. A gente sabe que aqui, se a gente colocar um negócio que o cara vai ficar lá fazendo conta só na mão, não vai ser tão divertido. Pode ter um elemento? Pode. Na América, principalmente nos Estados Unidos, Canadá, onde tem bastante, funciona bastante alguns puzzles que você encaixa as coisas. Então você coloca um item, pega um outro item, e quando você coloca os dois juntos, ele faz alguma coisa, abre alguma coisa. Esse é o preferido dos americanos, vamos dizer assim. Então a gente conhecendo um pouquinho como funciona cada um, e sabendo que a gente no Brasil é um povo miscigenado, vamos chamar assim, a gente resolveu fazer um pouquinho de cada um, e trazer um pouco de cada que a gente viu de fora. A gente já teve bastante experiência também com algumas pessoas mais famosas. Pessoal que a gente, é engraçado, né, porque a gente assiste eles, tem uma certa distância, só que na pessoa física eles gostam de fazer isso, gostam de se divertir e tudo mais. O que me ajuda é quando eu descobri qual desses gangsters, goons, está atrás das drogas de drogas. Isso é o primeiro que a gente tem que fazer. Você está gastando tempo, eu já li essa coisa três vezes, já perdemos cinco minutos. É 20% do nosso tempo. Você precisa trabalhar rápido. Você precisa trabalhar rápido e surveir a sala. Por mais que tenha um monte de perdedores aqui, nenhum deles sai querendo matar a gente. Porque quando a gente explica a sala, todo mundo fala assim, pô, era tão óbvio. Ninguém fala pra gente assim, poxa, não faz sentido o que vocês fizeram aqui. A gente torce pra que eles não ganhem, porque a gente tenta fazer o jogo desafiador, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles se divirtam. It's the final countdown The final countdown It's 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 the final countdown Tchau.